Oi, meus amores! Olha só, meu bate-papo hoje é com uma cantora baiana arretada. O Brasil acompanha o sucesso dela há tantos anos e eu tenho a honra de tê-la aqui no meu canal. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Sara Jane Abrahaldinha. É o amor, é com a gente, é com nós mesmo. O negócio é abrir a rodinha. Vamos abrir a roda do amor, da alegria, da paz, da harmonia. Sara, preciso te perguntar logo de cara, teu maior sucesso que é a roda, né? Chegou a te incomodar em algum momento, porque todo mundo brinca com essa história de abre a rodinha, abre a rodinha, e chegou em algum momento da tua vida e falou, não vou cantar mais essa música, não aguento mais. Sim, com certeza. Olha só, eu tive vários sucessos, como todos os artistas, e todos têm uma música que ela fica sendo a música. Parece que a gente não sabe cantar outra coisa, né? Infelizmente, mas ao mesmo tempo, felizmente. Mas tive, briguei com a roda, não quis saber dela, não abro. Porque, imagine, eu tava num show, um show lindo que eu tinha preparado, uma roupa maravilhosa, primeira vez no teatro, medo danado, já tava ali, negócio cheio de gente. E aí, eu cantando lindo, gente, aí um filho de Deus maravilhoso, lá no fundo, fala o quê? A rodinha, digo, não, liga a luz. Ligou meu filho. Você sabe quanto custou essa roupa? Você sabe como foi difícil, é, esse show você quer? Olha, e ele retava, ele chegava na boca de a roda. E ele pedia só a rodinha, todo mundo que começou a roda. Só a rodinha, e aí todo mundo do rodinha, rodinha, desmontou o show, né? Normal, aí eu fiquei de mal, sim, como vários artistas devem ter ficado chateados com aquela música, né? Durante quanto tempo, não cantava mais? Ah, muitos anos. Ficou certinho, juro, muitos anos, eu não queria cantar, eu não queria cantar. E aí, depois, eu comecei a me harmonizar com ela. Aí, eu fui estudar o que é a roda, né? Um símbolo tão importante, universal. E aí, eu fui vendo as coisas, fui me harmonizando, pedindo desculpa pra ela. Eu via que todo mês o dinheiro chegava na conta, a música é minha. E aí, eu disse, não, que mulher burra, deixa a rodinha abrir à vontade. E aí, pronto, comecei a gravar muitos programas de televisão, me chamava, eu dizia, não vou, porque era só pra cantar roda e tal. Mas aí, depois, eu me harmonizei com ela e tudo bem. E você, mas você ganhou muito dinheiro e ainda ganha até hoje com direitos autorais por conta da música. Sim, e agora tem dois filmes no cinema que vai estrear com a música. Uma produção da Sininha de Paula, né? Sininha maravilhosa. Que é o filme, de perto ela não é normal. Eu canto e também a música de abertura também de outro filme, que é maravilhoso também. Então, assim, ela começou a trazer outra coisa na minha vida. Então, foi bom ter me harmonizado. Vamos abrir a roda, meu amor. E essa música é sua com? Alfredo Moro e Robson de Jesus. Os três. Como foi que surgiu? Todo mundo tem essa curiosidade. Então. Quem escreveu? Quem começou escrevendo a música? Olha, na verdade, essa música, nós viajávamos pra fazer shows. E eu tinha um percussionista, a Gabi Guedes, que é dali do Gantuar e tal. E lá tinha um grupo de samba. Então, esse grupo de samba que Robson de Jesus fazia parte, quando começava o grupo de samba a ensaiar, fazia, vamos abrir a roda, enlarguecer, tá ficando apertadinha, por favor. Aí, abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha e começava o samba de roda. Aí, Gabi Guedes, quando a gente viajava, ele começava a fazer. Eu disse, poxa, eu quero cantar essa música. Quando foi um dia, a gente tinha um engarrafamento no Campo Grande, no Circuito Oficial do Carnaval, o Ilê tava na frente e tal. Isso lá em Salvador. É, um trio elétrico quebrou e eu puxei do nada. Vamos abrir a roda. O faraó tava estourado na época e o povo respondeu. O faraó, que era o quê? É, que era a Banda Mel na época. Com a Lô Bêned na época. Não, a Lô Bêned não. Era a Janete Jaciara que cantava, a primeira versão da Banda Mel. E aí, quando eu puxei, o povo cantou. E aí, a música tava na boca do povo. Aí, eu disse, rapaz, eu vou ter que fazer o resto da música, porque eu não conhecia o compositor. Aí, eu fiz o resto da música, porque tinha, todo ano em Salvador, tinha uma dança e tinha o nome dessa dança. Então, a dança era a dança da galinha e tal, não sei o quê. Aí, eu coloquei o resto da letra. Alfredo Moura fez um arranjo maravilhoso. E aí, eu também coloquei o nome dele. E aí, eu conheci Robson e tal. Foi bem bacana. E aí, deu certo, estourou no Brasil todo. Madonna era o primeiro lugar no mundo, e eu na Bahia, no Brasil. Madonna era o segundo lugar. E eu ficava chateada, porque eu era fã de Madonna. dizia, isso é um absurdo. Madonna tem que entender o lugar. A gravadora dizia, ela não vai. Mas é difícil ser uma artista no Brasil, e sendo nordestina, inclusive. Sim, sim. E tentar conseguir a dimensão que você conseguiu. Sim, o começo da música baiana, quando estourou no Brasil, era algo muito diferente, porque era uma música, primeiro, uma mistura de células rítmicas. Então, era uma pesquisa minha de Brau. E aí, na verdade, tinha a célula do merengue, tinha a da percussão africana. Então, era a música do gueto. Ainda não estava nos grandes salões. Então, ninguém sabia qual era aquele estilo. Até que a Gamenon Brito, que era roqueiro na época, ele dizia, ah, esses acheseiro, acheseiro. Então, virou aché music a música, mas que já se fazia há muitos anos na Bahia. Mas difícil foi, porque chegávamos nos programas, as pessoas davam risada, porque nem a gente mesmo sabe explicar o que era. A gente só tinha a vontade de cantar, de dançar. E era tudo uma brincadeira bacana, de amigos, e que estourou. O aché music foi um estilo de corpo, vamos dizer assim, porque ele não é estilo de música. É uma movimentação que levou o nome da Bahia para o mundo inteiro. Gerou emprego e renda. O turismo da Bahia aumentou muito, porque, se você for ver, na época da Tropicália, Gil, Betânia, Caetano e tal, o João Gilberto também, na época do Bolsonaro, todos os baianos, o próprio Raul Seixas, o trio nordestino, que é baiano, eles vieram para São Paulo, eles foram para o Rio de Janeiro, alguns, mas eles fizeram o nome deles, eles não levaram o nome da Bahia, no sentido mesmo, Bahia, vamos trabalhar a Bahia. Porque quando eu gravava, por exemplo, vídeos por Fantástico, eu queria gravar na minha terra. Eu falava, não, eu quero gravar em Salvador, eu quero mostrar o Mercado Modelo, eu quero mostrar o Elevador Lacerda, eu quero mostrar as praias. Então, se você olhar o vídeo da roda, eu estou comendo acarajé, eu estou no Bonfim, mostrando as barracas, o que vendiam. Foi sempre muito enraizada, né? Muito. Eu queria mostrar... Diferentemente deles. Pronto, eu queria mostrar o turismo da minha terra, porque, não que eles não fizessem isso, entenda, eu falo que era um outro momento, né? E eu sempre quis trazer o mundo para a minha terra. É que, na verdade, sempre teve aquela cabeça, assim, de vamos migrar então para o Sudeste, lá a gente vai conseguir mais espaço. Porque era uma época diferente. Era uma época diferente. Então, assim, o Axé Music foi a música, vamos dizer assim, o movimento, a movimentação que trouxe o mundo para a Bahia, querendo conhecer Salvador. Aí depois veio, existia a dança, a lambada, que lambada não é um ritmo, lambada é uma dança, que já existia em Porto Seguro, foi criada em Porto Seguro, e que ela foi lançada para o mundo, né? Um francês colocou no mundo inteiro. Aí veio Caoma e tal, e aí estourou. Eu fui rainha da lambada, Beto Barbosa, o rei da lambada, que a Rede Globo lançou nós dois como rei e rainha, enfim. E aí a lambada veio um outro novo estilo, que tudo é Axé Music, na verdade, né? Sim, a Caoma, que foi... Maravilhoso, Maravilhoso, sim, a no Alva, que infelizmente foi embora, mas foi ali rapidinho, volta, né? Volta, volta. Mas, Sarinha, e como é que você vê? Porque depois de um tempo, aí vem Daniela Mercury, para São Paulo, faz aquele show histórico, do Leandro Masp, e aí tornam ela como a rainha do Axé. Você concorda com esse título? Rapaz, eu acho que a rainha é a Bahia. Sempre digo isso, a rainha, na verdade, é a Bahia. A Bahia que traz tudo. A Bahia é plural, singular, ela tem um povo bonito, um povo que dança, que fala gesticulando, que tem um jeito de falar, de andar, de sorrir, de cantar, de dançar. E, assim, eu não costumo colocar coroa na minha cabeça, nunca coloquei. E me titulam mãe do Axé. Não. A única coisa que eu fiz foi divulgar a música da minha terra. A música que estava nos guetos. A proposta que eu e Carlinhos Brau, que trazíamos, era exatamente essa. Era mostrar o que o gueto tinha, porque antigamente, falo nos anos 80, início dos anos 80, o bloco afro não podia estar na rua com essa dignidade toda que tem hoje, cantando. Era um racismo, era apartheid, era preconceito mesmo. E hoje, dura até hoje, os filhos gigantes que a gente tem, entre outros também. Hoje, hoje, o negro na Bahia, ele, graças a Deus, hoje, ele traz a cultura dele de uma forma maravilhosa, muito maior. Existe o respeito, existe a dignidade. Hoje, hoje, o negro na Bahia, tem muito amor, sabe? Assim, a gente recebe muito amor, é muito respeitado. e eles lutaram e lutam até hoje pela sua religiosidade, pelo racismo, por tantas outras coisas. Tá, eu estive algumas vezes com outros cantores também, baianos, e muitos reclamaram que não tem espaço hoje, os mais veteranos, assim como você, também, que é veterana e professora no Axé, que não tem tanto espaço no Carnaval de Salvador, que está sendo aberto espaço para os sertanejos, para os novos artistas que estão aí, e que trazem uma renda maior para eles, para o turismo, principalmente. Você concorda com essa declaração de que não está tendo espaço o artista, o verdadeiro artista baiano? Olha, veja bem... O circuito do Carnaval, por favor. tudo muda, você sabe disso. O novo vem, e eu acho o máximo que o novo venha. Eu acho que nós, artistas, abrimos muito a guarda para que tudo isso acontecesse. O sertanejo é uma música muito bonita, eu gosto, eu acho bacana, eu acho que o Carnaval de Salvador é um carnaval democrático, é um carnaval que cabe tudo, nós temos palco do rock, palco do reggae, do samba, blocos de samba, porque você sabe que os maiores compositores de samba do país estão na Bahia, onde Zeca Pagodinho grava, Nelson Rufino, Jorge Aragão e tantos outros, né? Então eu acho que o sertanejo tem um lugar dele sim, eu acho que na verdade o que falta para o artista baiano é trazer uma contrapartida bacana para a rua, entendeu? E eu acho que todo ano você tem que ter um projeto novo, você tem que se reinventar, você é uma jornalista, você todo ano você tem que fazer um curso, você tem que se reinventar, então eu não vejo isso, eu acho que a Daniela é maravilhosa, eu acho que ela sempre traz uma proposta bacana para a rua, ela traz um projeto maravilhoso para a rua, Ivete traz, todo mundo traz, eu trago, então eu não posso dizer que, ai, porque o carnaval, não. Você já ficou fora do carnaval? Nunca, nunca, nunca fiquei fora. Já te barraram? Não, nunca. Sabe por quê? Porque você tem que ser o artista, hoje a Anitta é uma menina que eu tenho, eu não vou mentir para você, eu não curtia muito e eu fui estudar sobre ela e aí eu, hoje eu tenho muito respeito por ela, ela é uma artista bacana, ela se reinventa sempre, ela administra a carreira dela, então eu acho que, por exemplo, eu, Ivete, Daniela, o Saulo, vários artistas baianos hoje, nós temos a nossa carreira e nós administramos a nossa carreira, nós temos várias pessoas que trabalham com a gente, mas a gente está ali, inovando, a gente está procurando fazer parceria com outros artistas, então não é o sertanejo que está fazendo isso, não é isso e aquilo, eu acho que o artista tem que se reinventar, ele tem que ser, sempre chegar com a proposta diferente, sabe, ele tem que sempre estar ali junto, mas e aquela história de que a união dos artistas baianos não é real, não é verdade, é verdade ou é mentira? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, os artistas, eles estão vindo, muitas vezes, por exemplo, eu sou uma dessas artistas e você sabe disso, eu não tenho mentirada comigo, eu já fiquei de mal de Carlinhos, já, já fiquei, porque era meu amigo de infância, porque a gente começou tudo junto, ele se picou, como dizia lá na Bahia, se mandou, esqueceu, esqueceu, pode ter sido que esqueceu, talvez, mas pode ter sido que ele não tinha tempo, porque corre atrás mesmo, é empreendedor, ele está dando entrevista ali, ele está dando entrevista lá, a mesma coisa, Daniela, mas toda vez, mas toda vez, por exemplo, que eu chamei Daniela para cantar na ONG, ela foi, e foi maravilhoso, Saulo fez, foi maravilhoso, Ivete gravou agora comigo, Carlinhos gravou, Durval Lera está gravando, porque, hoje é um momento diferente para a Bahia, hoje, se não tiver a cordinha do caranguejo puxando, o Carnaval de Salvador vai ficar um pouco diferenciado, porque as pessoas não estão trazendo muitas novidades, e aí vem outros ritmos, vem outras ideias chegando, e se você não, por exemplo, Ivete sempre está gravando com Marília Mendonça, Claudiana está gravando, tem que ser dessa forma, e um colega gravando com o outro, para que essa coisa, para que a Bahia, a cultura baiana não morra. Eu entendi, mas aí você conseguiu gravar com todos eles, e teve um problema com o Belmarx, qual foi exatamente o problema com o Belmarx? Ele não quis gravar com você? não foi isso não, Bel, na verdade, nos encontramos no evento, eu disse, Bel, estou gravando um disco, estou querendo colocar, é um disco, é homenagem a Xé Music, então eu queria muito que você, não, eu estou dentro e tal, ele quis participar, nós fizemos, o Dan Caballá, com outros compositores, fizeram a música, em uma homenagem a ele, e aí fizemos o repertório, o arranjo, no caso, da música, e na hora, ele não pôde participar, porque ele fez um contrato com uma empresa, que não queria que ele participasse, de absolutamente nada, nem com ninguém, ele está fazendo um trabalho novo, um projeto novo, e não pode participar, e eu disse para o produtor dele, eu vou ter que falar, porque os fãs estão esperando, e tal, então eu falei, que ele não, que realmente tinham passado para mim, e ficou tudo bem, e aí, Edu Valledes vai gravar no lugar dele, que é minha paixão, gravei com ele agora, a música em homenagem a Irmã Dulce, vai ser bacana, desculpa te interromper, mas Sarinha, não ficou tão bem assim, você foi às redes sociais, e você foi desabafar, você ficou triste, tanto que saiu, fiquei muito triste, mas ele chegou a te ligar? Não, ele não me ligou, ele mandou um recado, até hoje não te ligou? Ele mandou um recado pelo produtor dele, que não podia gravar, por conta de um contrato, e eu tinha que falar para as pessoas, chorei gente, fiquei triste, porque eu sou, eu sempre fui ciclético, banana e Bel, era cantor dos cicléticos, desde menina, eles tinham uma discoteca lá, que eu com 13, 14 anos, eu ia no domingo à tarde, eu, Carlinhos, Brown, todo mundo, na época a gente ia para dançar, então assim, sempre foi minha paixão, sempre fui apaixonada por eles, e aí, eu queria muito que Bel estivesse ali, e Bel não pôde, e eu criei uma expectativa, porque ele disse que podia fazer, então eu fiquei muito triste, eu falei, gente, olha, ele não vai poder, e tal, e tal, e tal, mas não de, assim, de receber aquela notícia, como se ele, ah, o cara, é sacana, o cara não vai fazer, não, se ele tem um contrato, fica na cabeça dele, mas chateada, fiquei, não vou mentir, fiquei triste, porque a gente cria um projeto, dentro desse projeto, você cria muitas coisas, muitas ideias surgem, porque você tem aquela figura, aquela outra, entendeu? Mas por ele não te ligar, você sentiu uma falta de consideração? Eu vejo mais assim, é um colega com outro, né, eu, Sara Jane, não mandaria um produtor falar com o meu colega, eu ligaria pra esse colega, eu nunca tive problema de dar meu celular pro meu colega, eu sou uma pessoa normal, ah, mas é porque tem muito trabalho, sim, mas é meu colega, sabe por quê? porque hoje sou eu precisando dele, porque amanhã pode ser ele que precise, né, assim, de uma participação especial no disco, porque na verdade é isso, a gente tá ali com um colega, a gente quer que ele participe, porque ele tá com um nome bacana, e a gente quer aquela figura ali, porque é uma pessoa que você admira, que você gosta, então você quer aquela pessoa ali também por isso, mas enfim, mas já passou, Durval é massa, Durval é de boa, Durval eu amo, também tá tudo certo. e dentro desse mesmo projeto, você fez uma campanha, sim, para que as pessoas ajudassem, sim, para poder você fazer o seu disco, gravar suas músicas, sim, por quê? Hoje as suas condições financeiras não é a mesma de antes, todo o dinheiro que você ganhou de anos atrás acabou, você não consegue mais ver do que você tentou construir no passado? Veja bem, quando eu comecei a cantar, que eu estourei no Brasil inteiro, não é como hoje, hoje você tem um show de 400 mil, um artista cobrando 800 mil no show, antes não era assim, mas era 30 mil, 20 mil, você tinha sucesso pra caramba, mas era tudo muito novo, não existia essa, nada do que existe hoje, essa coisa de você poder captar um recurso, e tudo mais, então eu nunca ganhei dinheiro, eu nunca fui rica, eu sempre fui uma pessoa simples, que trabalhei, que estourei e tal, e tal, parei de cantar por muitos anos, você sabe disso, estou retornando há algum tempo, não é fácil o retorno, o retorno é muito difícil, o que foi que eu fiz? Eu passei para os meus amigos particulares, um cartazinho dizendo a eles, que eles podiam depositar, e no lançamento do disco, ele iria receber dois convites, mais um kit, nesse kit viria o CD, primeiro do que todo mundo, então foram para os meus amigos particulares, porque na verdade assim, eu tinha uma parte do dinheiro do disco, fiz a parte do disco, mas é uma produção grande, né, Brau produziu a música dele, Ivete produziu a música, que ela ia cantar comigo também, mas tinha toda uma outra parte, então os meus amigos, alguns que puderam, porque são pouquíssimos amigos que eu tenho, não tenho muitos amigos, eu tenho muitos conhecidos, amigos são poucos, alguns puderam ajudar, outros não, então o disco está seguindo, né, eu acho que o tempo de Deus, é o tempo dele, e eu sou muito humilde, eu não tenho essa besteira, dizer, ah, eu não vou pedir para o meu amigo, eu não vou fazer, faço sim, pisciano é assim, quando ele está com dor de barriga, ele fala, Gedi, socorro, eu estou com dor de barriga, e aí eu não acho nada errado em fazer isso, porque se você procura uma empresa para captar o recurso, por que não seu amigo dizer, poxa, eu quero ver você crescer, então eu vou te ajudar sim, eu vou receber o disco primeiro que todo mundo, que bacana isso, vai ter lá o show de lançamento, com fé em Deus, e as pessoas vão estar lá, então eu pedi sim aos meus amigos particulares, que me ajudassem a fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito bacana, está sendo um momento muito especial. Mas você ganhou dinheiro com a roda? Ganhar dinheiro, como eu disse, na época não se ganhava, tanto dinheiro assim, se você for ver, naquela época, jogadores de futebol, eles não ganhavam dinheiro, todo mundo tinha muita fama, mas dinheiro, dinheiro, ninguém ganhou dinheiro. Mas é ruim também, Sarinha, ser conhecida como a cantora de uma única música? Ah, mas eu não sou conhecida como cantora de uma única música, graças a Deus, porque eu tive músicas de novela, eu tive músicas em filme, minhas músicas estouraram no Brasil inteiro, vendi milhões e milhões de cópias, então eu não vejo como cantora de uma música só. Só de Carlinhos Brau, eu gravei 21 canções, e aí eu tive 18 sucessos durante os anos que eu vim trabalhando, vendi muito, então assim, eu não me vejo como uma cantora de uma única música, porque quando você está no show, eles pedem a você para cantar várias canções, Ivete regravou uma música minha agora, então assim, são vários sucessos. Ivete falou de você no show, só que vários artistas, todos eles, todos os cantores do mundo têm uma, que é aquela, por exemplo, se você for ver Elba Ramalho, bate, 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 coração, se você for ver Ivete, carro velho, Carlinhos Brau, a namorada, então sempre, são vários sucessos, mas tem uma música que você olha e dizia essa, ah, é essa, aí quando vai, ah, eu conheço a música, aí eu conheço a música, eu conheço a música, então, na verdade não é um artista de um único sucesso, mas é a mais conhecida, isso aí é normal, todos, se você olha para Marquinhos Moura, você vai lembrar, venha comigo, meu mel, Biafra, aí você olha, o outro, aquela nuvem que passa, sempre tem uma música que é aquela música, então todos nós temos uma. Você, com todo o teu sucesso, com toda a família linda que você construiu, teus cinco filhos, que você tem, quatro meninos e uma menina, não é isso? São lindos. obrigada. Você, tua carreira construída, uma vida maravilhosa e com depressão? Ah, normal, é a doença do século. Você descobriu que tinha depressão exatamente como e quando? Ah, desde menina, desde adolescente, né, que eu comecei com sinais, pré-adolescente, na verdade, comecei com os sinais, mas era tudo muito, ah, é pra escura, né, na minha época é pra escura, tem um, porque a depressão, ela tem uma hora, ela tem, você sabia disso que ela tem uma hora? É. Ela tem a hora dela. Tem gente que às 18 horas começa a chorar, tem gente que às 14 horas começa a sentir a sensação de medo, de tristeza, ou muita euforia, então ela tem um momento. Então, assim, eu comecei a sentir tristeza, eu comecei a sentir um monte de coisa e quando eu estourei, aí que ela veio mais forte, porque eu perdi a identidade, porque as pessoas me tratavam bem porque eu era Sarajane, as pessoas queriam ser meu amigo porque era Sarajane, porque queria estar do meu lado porque era Sarajane, queria estar porque era aquela pessoa. Quando eu perdi a fama, todos se afastaram. Todo mundo? Todo mundo. Ninguém te procurou? Ninguém. Nem o Brau? Não, o Brau, ele já estava em outra viagem, ele estava com a timbalada, não, o Brau nunca deixou de me procurar. Sempre a gente estava, eu cantava com a timbalada, a gente estava ali. E tinha aquele artista que estava perto, sempre perto, e quando viu que você estava doente, se afastou? Eu nunca fui do glamour, eu sempre fazia o meu show e a protel, eu nunca vivi no glamour, eu nunca vivia com um mundo de artista, ao contrário, eu vivia com um monte de gente que não era conhecida. Entendi. E eu tinha os meus amigos comigo, eu nunca me afastei dos meus amigos. Então, por exemplo, eu tinha a Arigil, que até hoje mora na minha casa, os meus amigos de antes, por isso que eu digo, eu tenho poucos amigos, porque aqueles amigos estão comigo até hoje. Eles estiveram comigo em todos os momentos da minha vida, então eu nunca tive glamour. Eu tinha quem? Eu tinha Tom e Matéria, que na época não era conhecido, que era só compositor, mas era meu amigo, aí depois estourou com o Lodum, e sempre foi meu amigo até hoje, Tatal, que na época também estava lá com o Araqueto, que ainda não estava estourado, depois estourou. Sempre eu tive aqueles amigos, eram poucos amigos, e que nunca me abandonaram. Então, eu nunca vivi no glamour, eu nunca vivi no meio de artista, eu nunca... Qual o seu trabalho e ir embora? Eu achava até chato pra caramba, porque tinha um bocado de gente que um queria mostrar que tinha mais do que o outro, eu nunca curti isso, eu sempre fui muito humilde, muito simples. E assim, gostava, quando eu estava no meio deles, a gente dava risada, brincava. Eu lembro quando eu conheci Guilherme Arantes, que eu era apaixonada por Guilherme Arantes, mas aí ele falou que era meu fã, eu tomei um susto, quase desmaí, mas eu que sou seu fã, eu sou a fã, e ele não, eu sou só... Eu achava que tudo aquilo ali era maluquice, eu não sabia o valor que eu tinha, eu era muito novinha, eu estourei quando estava com 18 anos no Brasil, e na Bahia... Você não queria ser a Sarajana? É isso que... Não, eu ficava meio assim, porque eu tinha medo de andar na rua, eu não podia andar na rua, eu não podia andar no shopping, eu não podia fazer nada, porque se eu fosse, as pessoas rasgavam minha roupa, na porta do hotel, tinha muita gente que dormia e acordava, eu não entendia por que aquilo. A verdade é essa. Eu era muito novinha quando eu estourei, então eu sempre falo que eu queria ter estourado agora, que eu tenho consciência, já tenho minha personalidade formada, mas quando você é muito jovem, as pessoas é que andam com você, as pessoas que te levam. Então não é você, não é porque você quer, você não está ali porque você... Você está ali porque você vai, entendeu? Se você for reparar, os jovens, todos os artistas jovens, quando eles fazem... Eles fazem 22, 23 anos, eles querem parar de cantar. O Justin Bieber falou outro dia, e tantos outros. O Luan Santana, acho que chegou a falar alguma coisa. Gustavo Lima. Gustavo Lima quer parar porque ele quer viver ele, ele quer viver a família, ele quer estudar, por exemplo, eu queria estudar. Você não... você... E aí a depressão era essa, era aquela coisa que... Você se trata até hoje? Até hoje. Até hoje. Até hoje eu tenho meus medicamentos naturais, minha alimentação natural. Eu comecei... Quando você não consegue vencer o inimigo, você vira amigo dele, então sou amiga, então medito, eu faço minhas orações. Deus é muito importante. Deus é muito, é tudo. Jesus é tudo na vida da gente, entendeu? O amor, o acolhimento. Você tem que se acolher, você tem que se amar, tem que se reconhecer, se conhecer. Então, isso é muito importante. Então, depressão todo mundo tem, se pode reparar. Você tentou tirar a própria vida também? Só uma vez. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu queria ir embora. Eu não conseguia entender por que eu estava aqui, eu não conseguia entender um monte de coisa. Mas você tentou suicídio? Tentei. Você fez o que? Eu botava, deve ter ful na comida. Oi gente, eu dou risada porque eu era muito lenda. Deve ter ful. Eu era barata, pelo amor de Deus. Aquele de líquido? De ter ful de lata que botava de piúrio na cabeça, sabe? Você botava quando era menina. Tau, tau, que tava, que daí eu botava. Botava um olho só. E você colocava aquilo na comida? Então, menina, botava no negócio, tamo mal, não morria, me dava raiva. Gente, nem uma dó de barriga eu tinha. Que horror. Juro. Aí um dia disseram pra minha mãe, olha, Sarinha, tá tomando detaifon. Minha mãe tá maluca. Isso com quantos anos? Treze anos. Doze. Meu Deus, Sarinha. Você tá maluca, minha filha? Tá tomando detaifon, não mata não, filha. Você quer uma coisa melhor? E eu? tomar uma porrada, para de tomar detaifon. Que horror. E teus filhos? Porque antigamente era assim, mete a porrada, Não tinha aquele negócio de conversa. Hoje em dia é mais burro, né? O negócio tá melhor. Como é que lida com isso? Não, eu não sou aquela pessoa que tem surtos, ou, não, graças a Deus. Não, não tem problemas assim, no sentido de poder deixar todo mundo enlouquecido, fazer o outro sofrer, não, é uma coisa minha, que eu tenho aquele momento de tristeza, assim, tenho aquele momento que eu paro, mas eu tenho a meditação. Eu tenho, eu sou uma, eu estudo a doutrina e a filosofia, a filosofia setionuei, a doutrina kardecista, desde criança. E eu sigo, eu sou trabalhadora, então, a gente quando estuda a palavra de Jesus, a gente tem um pensamento diferente, então você sabe que você tem aquela dor, a dor todos nós temos. A gente só precisa fazer com que ela, você virar a parceirinha dela, que vocês dizem, ó minha irmãzinha, na boa, Sarinha, agora não, olha que coisa bacana que tá acontecendo ao seu redor, olha quanta coisa legal, e aí você, muitas coisas boas. você se acha uma pessoa difícil? Às vezes, né? Todos nós somos, temos os cinco minutos da gente, não temos? E tu baiana, não é que tu é brava mesmo? nós temos, seria muita mentira, nós somos pessoas normais, pessoas comuns, mas eu acho, como boa pisciana, o pisciano, ele raspa o fundo do poço, eu entendo bem, e vai embora, e não diz nada, a pessoa só toma aquele susto, pode ser milionário, pode ter vida de tudo, você ama as pessoas, pelo que elas podem ser pra vocês, não pelo que elas tenham pra te dar, então, o pisciano é uma pessoa desse jeito, ele ama as pessoas simplesmente, por exemplo, quando eu fiz um negócio, do dinheiro pra me ajudar, meu Deus, meus amigos, tudo lascado, não tenho, Sarinha, só no amor, eu digo, então me dê clarinho, me dê, entendeu, então assim, é pelo amor mesmo, sabe, então é por aí, ai, que ótimo, Sarinha, já acabou não, né, eu preciso falar com o seguinte, agora, a gente vai falar desse momento, que a gente tá aqui, agora, na Odonto Joy, que ela veio fazer uns procedimentos aqui, vocês podem até perceber, se a gente tá mais jovem, olha, pode falar o que você fez aqui? pode sim, claro, Debbie, o que você fez com a Odonto Joy? Ai, eu fiz tudo que eu me disse, olha, deixa eu só falar rapidinho, olha, o Davi é um amigo que eu tenho maravilhoso, que me apresentou, maravilhoso, Davi Brandão, e que me deu de presente, eu digo que é me dar de presente, né, eu tenho vários presentes, vários anos daqui, tenho você, tenho Paulinha, tenho várias pessoas lindas, né, e assim, não é porque ele tá aqui, não, é porque ele tá aqui, você sabe, você tá aí, mas ele tá aqui do lado, mas enfim, doutor Diogo Vilela, uma pessoa maravilhosa, é meu anjo da guarda, sabe, e a clínica dele, gente, vocês têm que conhecer, pelo menos tomem um café, porque a energia é positiva, todas as pessoas que trabalham aqui, nos atendem com muito carinho, doutora Adriana, e tantos outros, eu fiz tudo, meu amor, a testa, botox, como é um negócio daqui, ácido, do seu nome, ai, eu não sei, tô louca pra colocar aqui, maravilhoso, cuidando dos dentes, maravilhoso, vai ficar tudo lindo, pra o lançamento do disco, tá maravilhoso, então toda essa preparação, o doutor Joe é maravilhoso, vocês têm que vir aqui, a clínica do seu vida, entendi, Brasil, toda essa preparação, pra fazer a capa, claro, a capa do disco, o lançamento do disco, tem que estar toda linda, toda linda, toda maravilhosa, e a gente tem que agradecer também, ao doutor Diogo Vilela, que você deu esse espaço, pra gente poder gravar aqui, uma sarinha, e pegar esse flagra dela, né, gente, esse flagra, antes dela lançar, o seu CD, e possivelmente o DVD, mais à frente, a gente tá começando a elaborar o projeto, pra fazer o DVD, que vai ser bacana também, com outros artistas, amigos, participando, e vai começar os ensaios de verão, em Salvador, na Praça Pedro Arcângel, aos domingos, às 14 horas, de 15 em 15, a gente vai estar fazendo lá, primeiro vai ser no dia 17 de novembro, com a participação da Margarete Menezes, Adão Negro, vai ser bem legal, de 15 em 15, aos domingos, a gente tá levando alguns colegas, vai ser bacana. Ótimo, gente, queria muito agradecer, primeiramente, a você, que é sempre muito querida comigo, desde o primeiro momento. amo, Lisa, essa jornalista maravilhosa, que faz a gente falar o que não deve, gente, ela é terrível, ela tem essa, ela é maravilhosa, grande profissional, muito obrigada pela oportunidade. aprendo muito com você. Ô, meu amor. Pode ter certeza disso. Viu? Passa as suas redes sociais. Então, é oficial Sara Jane no Instagram, Sara Jane Mendonça no Face, você entra lá, fala comigo, a gente dá risada, brinca, arrasou. Sigam-me. Sigam a gente também no Instagram, lisa gomes repórter, blog da Lisa, Lisa Levesolta. Ah, tem o nosso site também, com as notícias dos famosos, blog da Lisa.com.br, e lisa.levesolta.com.br. E não esqueçam também de seguir o Odonto Joy nas redes sociais, Instagram, Odonto Joy, o melhor sorriso, não é isso? É isso aí. Especialistas em sorrisos, Odonto Joy. Obrigada, doutor Diogo Vilela, beijão, tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti